Oi, oi, oi Vai ser toda noite, vem dançar até cansar Mexe e remexe, se quer uma loucura Vem ao meu lado, fica parado Mexe com tudo, se quer uma loucura Vem ao meu lado, fica parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Com tudo como pensar Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja moreno, loira Vem balançar com tudo Oi, oi, oi Vem dançar comigo, seguindo meu ritmo Quero ver balançar Todos lado a lado, vai ser toda noite Vem dançar com tudo